Oferecimento Lave e Lave Sou Mônica Alves do Upmodo e ao meu lado está Evelyn da Estilo G que vai falar pra gente como é que a marca tem se adaptado às tendências pro segmento plus size Nós sempre estamos acompanhando a moda, as tendências a gente adapta a modelagem e pelo tipo do corpo a mulher plus size às vezes tem mais quadril e às vezes vamos dizer uma moda de saia saia longa pra mais baixinha que vai aumentar mais a gente faz a adaptação e curta mais um pouco mas sempre aproveitando a tendência da moda que isso já é uma inclusão do plus size nós gordinhamos andarmos iguais as outras mulheres na mesma tendência da moda e é só uma pequena adaptação de modelagem o sentido do corpo Como é que a empresa está fazendo pra se adaptar a esse novo mercado todo voltado pra mídias sociais o mundo da internet na verdade Olha, está sendo fundamental no papel de divulgação quer dizer, está dentro de Facebook, Twitter a gente sente a participação um evento como esse, a todo momento a gente está se comunicando com os nossos clientes e está deixando elas enteradas do que está acontecendo isso é maravilhoso porque essas mídias nos deixam bem próximas do nosso público e das nossas clientes Qual os endereços dessas mídias pra poder entrar em contato com a loja ver coleção conhecer a coleção no caso Estilo G Facebook Estilo G você entra e entra em contato e de lá você entra no blog, no Twitter Obrigada Para saber de maiores informações sobre tendências de moda é só acessar o portal dumpmoda.com.br Oferecimento Lave e leve